Música Bem-vindos ao programa Cplp na GMN. Aqui apresentamos as últimas informações sobre a comunidade dos países de língua portuguesa. Música O acordo de mobilidade para os cidadãos da Cplp pode abrir portas a mais oportunidades de trabalho para timorenses no território. O acordo de mobilidade que vai facilitar a circulação de cidadãos timorenses na Cplp é visto como uma reaproximação dos países da lusofonia e uma oportunidade para firmar novos acordos entre os nove países da comunidade. Portugal e Timor, no âmbito da Cplp, firmaram um acordo, um acordo de mobilidade, que permite no espaço da lusofonia a circulação dos cidadãos da Cplp, mas, mais do que a circulação, a criação de oportunidades neste espaço comum. Portugal tem todo o interesse e está empenhado em que aqueles timorenses que queiram residir em Portugal, trabalhar em Portugal, possam fazê-lo em condições de segurança e em todas as condições dignas que merecem, enquanto cidadãos e cidadãos timorenses, com a ligação que têm em Portugal. Seja em termos de empregabilidade, seja em termos dos cuidados básicos que devem ter, seja nas condições de habitação. Enquanto secretário de Estado da Comunidade Timorense em Diáspora, Julião da Silva acrescentou que este acordo de mobilidade dá mais oportunidades para os timorenses acederem ao mercado de trabalho em Portugal. Este acordo de mobilidade, que vai ser assinado em breve, pode facilitar a vida dos cidadãos, dos nossos jovens que se estão a preparar para obter emprego em países como Portugal ou em outros países da Cplp. Recorde-se que, no ano passado, muitos timorenses foram vítimas de fraude por empresas que lhes prometeram emprego. Quando chegaram a Portugal, foram confrontados com problemas nos vistos e nos contratos. Muitos chegaram a ficar sem abrigo em solo português. O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafofo, visita pela primeira vez as comunidades portuguesas e lusodescendentes na Austrália e em Timor-Leste. O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafofo, visita pela primeira vez as comunidades portuguesas e lusodescendentes na Austrália e em Timor-Leste. Paulo Cafofo esteve em Dili entre os dias 27 e 29 de março. As visitas às instituições locais e às organizações associativas marcaram a agenda do secretário de Estado, que ainda teve tempo para um convívio com a comunidade portuguesa nos jardins da Fundação Oriente. Precisa cumprir alguns objetivos. O primeiro objetivo era o de verificar que Portugal acaba por ter aqui um papel importante e determinante para que as opções do Estado timorense, porque são os timorenses que definem o seu futuro, mas Portugal, como país amigo, acompanha esse futuro. Estamos lado a lado, seguindo as pisadas de que o povo timorense escolheu para construir um país. O diplomata reforçou também que Portugal está disponível para ajudar a construir um futuro digno para o povo timorense, na educação, nas condições de vida e da saúde e na justiça. Estes assuntos foram abordados no seu encontro com o presidente Ramos Horta. Entre os vários locais que visitou, o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas reúne-se na terça-feira, 28 de março, com a comunidade portuguesa e lúcio timorense e com empresas dos dois países, na Fundação Oriente. Numa tentativa de perceber o trabalho de pequenas empresas portuguesas de vários setores, Paulo Cafofo visitou cada uma das bancas e ainda provou algumas comunidades típicas portuguesas. Agora, nós temos ainda um caminho a percorrer. Temos margem para termos mais empresas cá. Portugal tem empresas, nomeadamente num sector que é o principal sector económico do país, que é o sector do turismo. Penso que essa é uma área, um sector em que Portugal pode, através das suas empresas, porque temos empresas portuguesas de hotelaria que são internacionais, que têm muitos anos de experiência, que têm um know-how que pode ser e deve ser aqui utilizado porque Timor tem um potencial enorme em termos de turismo. Na minha opinião, essa é e deve ser o futuro da participação de empresas portuguesas aqui em Timor. Sobre a cooperação entre Portugal e Timor-Leste, o ministro mostrou-se satisfeito com a relação. Repare, isto é uma relação, eu diria até um casamento, muito feliz entre Portugal e Timor. E, como qualquer casamento, precisa de ser alimentado. E eu considero que temos tido acordos ao longo destes anos. E há um diálogo permanente, há uma abertura completa entre Portugal e Timor. E eu acredito que sim, que esta sendo uma relação feliz, mas é uma relação dinâmica e que novas ideias e novos projetos de cooperação irão surgir, com certeza. Apresentamos agora um projeto inovador, criado por um grupo das Ovas Empreendedoras e Criativas. Kiosk Matenek significa em português, kiosk é inteligente. Foi criado no dia 7 de outubro de 2021, por um grupo de jovens que estudaram em diferentes áreas. Localiza-se em Dili, no suco de Malewana, na aldeia Morismessa. Entre as atividades do grupo estão o cultivo de vegetais, com um método de agricultura hidropônica, e uma cafetaria que disponibiliza o espaço para reuniões e encontros, e para cursos de formação em arte, língua portuguesa e inglesa. O espaço do Kiosk Matenek é um lugar onde as pessoas podem expressar as suas ideias. Uma das atividades que temos feitas recentemente é o lixo matenek, que permite oferecer formação em língua portuguesa, inglesa e em arquitetura. Esta iniciativa permite que as pessoas sigam as aulas gratuitamente, em troca de lixo, como plástico ou metais. Usamos depois esse lixo para enfeitar o jardim e criar objetos com um lado estético. É uma forma de combater a acumulação de lixo nas ruas. O Kiosk Matenek também tem tido o acompanhamento técnico da Organização Não-Governmental Portuguesa, MOVE, que tem trabalhado ao longo dos anos em projetos timorenses na capacitação e desenvolvimento das ideias de negócios. O Kiosk Matenek é um dos negócios que o MOVE apoia, e é um caso exemplar. É um negócio muito bom, em que os empreendedores que estão à frente do projeto são muito capazes, e, portanto, o MOVE acaba por prestar um serviço de apoio, mais na parte técnica de contabilidade, de promoção do espaço do Kiosk Matenek, e tenta promover eventos. Na altura, por exemplo, não havia aqui o Coffee Shop, que o Kiosk Matenek agora tem. E, por exemplo, o apoio que foi prestado nessa altura foi a criação da carta, do menu, do Coffee Shop, tentar mapear os custos que o Kiosk poderia ter, e fazer uma previsão das receitas que viria a ter com o Coffee Shop. O grupo pretende consolidar e ampliar as atividades para cegar a mais pessoas da comunidade e melhorar as atividades que já vão acontecendo para obter mais apoios e garantir a sustentabilidade do negócio. O Brasil ultrapassou as 700 mil mortes associadas à Covid-19 desde que a pandemia do coronavírus surgiu no país em 2020. Os números colocam o Brasil como o país no mundo com o segundo maior número de mortes associadas à Covid-19, ficando atrás dos Estados Unidos, com 1,1 milhões de mortes, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. As autoridades brasileiras comunicaram 322 mortes na última semana e o total assente agora a mais de 700 mil mortes relacionadas com a doença. O número de casos comunicados oficialmente é de 37,2 milhões, embora este número já não seja um indicador flávio porque os testes de autodiagnóstico estão disponíveis nas farmácias desde o ano passado. Além disso, os doentes com doenças mais leves já não são testados. O Brasil registrou a sua primeira morte relacionada com a Covid-19 no dia 12 de março de 2020. Nesse primeiro ano de pandemia, morreram no país 125.725 pessoas. O governo japonês vai disponibilizar mais de 1,5 milhões de dólares para assistência alimentar aos deslocados devido à violência armada em Cabo Delgado, no norte de Moxambique. O valor disponibilizado através do Programa Alimentar Mundial vai garantir alimentos de emergência para 25.800 pessoas deslocadas que estão nas províncias do Niassa, em Cabo Delgado e na Ampula devido ao terrorismo no norte de Moxambique. Dados avançados pelo Programa Alimentar Mundial indiquem que, desde 2019, o Japão disponibilizou 23 milhões de dólares para as operações humanitárias da Agência das Nações Unidas, com destaque para Cabo Delgado. A província de Cabo Delgado tem se deparado nos últimos cinco anos com uma insurgência armada e com alguns ataques reclamados pelo grupo extremista do Estado Islâmico. Os conflitos armados levaram a uma resposta militar em julho de 2021, com o apoio do Ruanda e da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, libertando distritos junto aos projetos de gás. No entanto, têm surgido novas vagas de ataques ao sul da região e na vizinha província de Nampula. O conflito já fez um milhão de deslocados, de acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas, para os refugiados e cerca de 4 mil mortes, segundo o projeto de registro de conflitos ASLED. Em Portugal, a aplicação de uma taxa de 0% de IVA num cabajo de produtos alimentares essenciais e o reforço dos apoios à produção vão custar cerca de 600 milhões de euros ao Estado. A APED forneceu um elemento muito importante, que é a lista dos bens mais consumidos pelos portugueses. E no cruzamento entre estas duas listas, detemos um cabajo saudável. e de correspondermos, na medida do possível, aos bens alimentares mais consumidos pelos portugueses, e tendo em conta também a disponibilidade do Estado, foi desenhado um cabajo de apoio à produção e de atribuição do IVA Zero. No conjunto destas medidas, entre apoio à produção e perda de receita fiscal fruto do IVA Zero, este programa tem um custo total de cerca de 600 milhões de euros. É um esforço, obviamente, muito grande para um programa que tem um horizonte de seis meses e ao longo do qual nós temos que ir acompanhando a evolução. Obviamente, o compromisso que aqui temos hoje e que tornou este acordo possível é responder àquela questão que muitas pessoas colocam, mas que garantias é que têm que reduzindo o IVA para zero isso repercute efetivamente numa redução do preço. E aquele compromisso que o retalho alimentar aqui assumiu, é claro, é de repercutir a redução do IVA numa redução do preço. A segunda questão que as pessoas colocam é, bom, e que garantias têm de que é depois possível manter esse preço estabilizado. É a vontade que todos temos. Nos últimos semanas, há, aliás, registro de que os preços têm vindo a começar a ter uma redução. Esperamos que essa tendência se consolide e que acelere. Mas, obviamente, o preço não é só o IVA. Resulta também do preço da produção. E é por isso que este compromisso do Estado de reduzir o IVA, o compromisso do retalho alimentar de repercutir a descida do IVA na descida do preço para ser sustentável tem que ter uma outra linha de atuação, que é reforçar o apoio à produção para que a produção possa também estabilizar os preços a que vende ao retalho os preços que depois nós consumidores vamos consumir. Em Portugal, cerca de um milhar de jovens trabalhadores participaram na manifestação promovida pela Interjovem, organização da CGTP. Os manifestantes pediram aumentos dos salários e contestando a precariedade e a subida do custo de vida. Nós convocámos esta manifestação hoje, no Dia Nacional da Juventude, no dia 28 de março, tendo em conta as condições de vida e trabalho dos jovens trabalhadores que se têm vindo a piorar e uma condição que se tem vindo a agravar. Os baixos salários que fazem com que nós recebemos cada vez mais tarde de casa dos nossos pais, que nos dificulta a emancipação e de tornarmos independentes. A precariedade que se mantém uma norma, os horários regulados e, portanto, a necessidade que temos de soluções urgentes que alterem este rumo e que nos permitam tornarmos independentes, tornarmos-nos de casa dos pais e de sermos jovens também. Temos direito a sermos jovens. Em cima de horas extraordinárias, cada vez mais, não conseguimos conciliar a vida profissional com a vida pessoal, procurar onde nos dão aumentos salariais, onde conseguimos sustentar, ter duplos e triplos de emprego, é o que os enfermeiros se enfrentam hoje em dia. Eu tenho um contrato, contrato a termo, diga-se passagem, e, apesar de trabalhar no centro bancário, muitas pessoas acham que recebo-se bem. Não, recebo o salário mínimo, diga-se passagem. Recebo o salário mínimo e, como devem imaginar, o salário mínimo não me proporciona o mínimo, que é ter uma vida própria. Eu não consigo sair da casa dos meus pais, não consigo fazer praticamente nada. Não há como se arredar uma casa. Não há muito o que fazer com o salário mínimo. Olha, há uma coisa que eu tenho a certeza. É que esta luta que se está a desenvolver hoje, como aquelas que têm desenvolvido, nomeadamente a greve da administração pública, que era a manifestação nacional de 16TP no dia 18, são lutas que valem muito a pena, porque já obrigaram o Governo a tomar desse tipo de medidas, muito limitadas, muito insuficientes, que não vão resolver os problemas de fundo, mas já abriu brechas nessa opção. E, portanto, a luta vale a pena e o Governo vai ter que continuar a dar a resposta, ainda que aquelas que têm dado são muito limitadas e que não vão resolver. O que vai resolver este problema de fundo que enfrentamos é o aumento geral dos salários. Essa é a questão que se coloca como uma questão fundamental para o presente e para o futuro. E a resistência daqueles jovens foram determinantes para o nosso país. O secretário-geral do PCP de Portugal defendeu que a medida que pode fazer frente à especulação e travar a inflação é a fixação dos preços. Sabemos que não são todos iguais, mas também sabemos que cada um cumpre um papel nesta orquestra que inferniza a vida da grande maioria da população. Uma orquestra que toca sempre a mesma melodia, uma melodia afinada pelo diapasão dos verdadeiros maestros, esses que são os grupos económicos. O Governo está com uma grande fezada na sensibilidade social da distribuição. Uma fezada sem nenhuma sustentação na realidade. Veja-se a prática até agora relativamente aos preços da especulação, veja-se a opção da distribuição no que toca aos salários e direitos dos seus próprios trabalhadores. A medida que enfrenta a especulação, a medida que enfrenta aos lucros obscenos, a medida que trava o aumento dos preços, é o controle e a fixação desses mesmos preços. O resto são paliativos que se perderão ao longo do tempo. O aumento dos salários é uma emergência nacional, como temos afirmado. E um aumento de salários que no mínimo repõe ao poder de compra que todos os meses é perdido e não estes 60 cêntimos por dia que o Governo agora se parece que se mobiliza para dar à Administração Pública. Cada um que faça as suas contas. Cada um que é algo, por exemplo, do aumento brutal das expressões que o caia da habitação. Cada um que vê ali nas contas todos os dias o que significa na vida todos os dias as medidas agora avançadas pelo Governo, que lá está, seguem esta matriz de PS, de PSD, chega a Iniciativa Liberal. Façam as contas e verão quando são limitadas e insuficientes as medidas agora avançadas. A guerra não é e a guerra não pode continuar a ser o pretexto. Já vimos este filme. Há sempre razões para aprofundar as injustiças. Foi a crise, foi a troika, foi a epidemia e agora a guerra. Tudo serve de desculpa e justificação para o aumento das desigualdades, para a concentração da riqueza nas mãos de uma muito pequeníssima minoria. Este é o Partido Comunista Português, partido com 102 anos e mesmo assim com mais futuro do que história. A caravana vai continuar a passar, os cães continuam a ladrar e este partido continuará vivo, bem vivo, a crescer e a alargar. Foram as formações de hoje. Voltamos na segunda-feira. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.